Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu trouxe uma artista para vocês conhecerem chamada Becca Saladin. Bem interessante o trabalho dessa artista, gente. Quem quiser conhecer o trabalho da Becca Saladin, é bom ficar por aí. Bem, gente, então, qual que é o tema do vídeo, né? As esculturas de ontem, as imagens de hoje. Por que que é esse tema? Por que que é esse tema no vídeo, né? Porque a Becca Saladin, essa artista, ela, então, ela pega pinturas e esculturas da antiguidade, antigas, né? Não é da antiguidade também, a gente não está falando aqui só de antiguidade clássica, mas antigas, pinturas renascentistas, barrocas, românticas, e ela, então, manipula essas imagens através do Photoshop e recria as imagens. Ela recria os rostos, transformando esses rostos, então, antigos em rostos atuais. É super interessante o trabalho dessa artista, gente. Ela reconstrói, né? Ela reconstitui, recria essas personalidades históricas, vamos dizer assim. Então, a Becca Saladin, gente, ela é uma designer, mas ela também é uma antropóloga e uma historiadora. Então, eu estava lendo sobre ela, porque eu estava pesquisando assuntos para trazer aqui para o nosso canal, dedicada com essa artista que eu gostei muito. Então, ela mesmo diz que ela conseguiu aliar várias paixões dela, a arte e a história, a questão do ser humano. Então, eu achei super interessante a fala dela. Bem, eu vou passar várias imagens aqui, gente, para vocês conhecerem, de vários trabalhos da Becca Saladin. Inclusive, gente, vou deixar aqui o endereço do site dela para vocês conhecerem e o Instagram dela também para vocês conhecerem. A Becca Saladin também é muito bonita. Eu já adorei também, que ela é linda. Adorei. Conheci essa artista. Bem, preste atenção aí que vai passar várias imagens. Vou colocar aqui e vou fazer um comentáriozinho sobre elas, né? Vou colocar aqui na frente. Vou começar colocando a imagem, gente, da Nefertiti. Olhem aí. Nefertiti. Ontem e hoje. Olha, gente, que coisa mais linda essa recriação que a Becca Saladin fez. A rainha do Egito, Nefertiti, nos dias de hoje, então, teria essa aparência. Linda, não é mesmo? Agora, gente, eu vou colocar o Calígula, o imperador de Roma. Olhem aí. O Calígula, né? Com cara de magoei ali. Então, segundo a Becca, o Calígula, nos dias atuais, teria essa imagem. Também vou trazer, gente, o Augusto, o imperador de Roma também. O Augusto ali, então, fazendo uma linha, né? David Bowie ali, um olho de cada cor. E também trouxe o Marco Antônio, outro imperador romano. A gente está falando só de escultura no vídeo de hoje, né, gente? Mas depois eu vou fazer um outro vídeo sobre pintura também, que tem bastante material dessa artista para a gente conhecer. Então, tem esse outro, então, imperador, o Marco Antônio, aí, no estilo despojado, blazer, com camiseta. Então, ele teria essa aparência nos dias de hoje. Vão olhando aí. Também trouxe aqui, gente, uma rainha egípcia, esposa de um faraó, chamada Hateshepsut. Hateshepsut. Olha só que nome difícil de dizer. Então, vai aparecer aí na tela para vocês verem essa rainha e como seria a imagem dela hoje, né? E não poderia deixar de ter a imagem da Cleópatra. Claro, nós estamos falando de grandes mulheres. Cleópatra aí presente, a nossa faraó do Egito. Percebam que cabelão o da Cleópatra. Eu adorei também a Cleópatra. Por último, fechando aqui o vídeo, o bonitão Aristóteles. Olha como é que seria a imagem do Aristóteles nos dias de hoje, pessoal. Então, eu gostei muito dessa história da Beca Saladim, aliás, então, o Photoshop, a arte, né? E a história e o teor humano. Achei muito bacana. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer ela e de conhecer as suas obras. Então, gente, dito isso aí, apresentadas as obras da Beca Saladim. Se gostaram do vídeo, já sabem, né? Curtam o vídeo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações, todas essas coisas. Mas, além disso, sigam o Boteco lá no Instagram e curtam o Boteco lá no Facebook também. Então, gente, antes de finalizar esse vídeo sobre a Beca Saladim e suas esculturas, suas imagens do ontem e hoje, eu quero deixar um último recado sobre as minhas aulas. Para aqueles alunos que estão estudando para a prova da FUVEST da Unicamp, eu montei grupos de estudos, onde nós vamos estudar as literaturas, as leituras obrigatórias da FUVEST da Unicamp. Quem quiser participar dos grupos ou saber como eles funcionam, basta mandar uma mensagem pelo meu e-mail particular ou lá pelo Instagram do Boteco que eu respondo e explico como é o funcionamento desses grupos. As formas de contato estão aparecendo aqui no vídeo, tudo bem? Dito isso, então, gente, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.